Pô, tô aqui fobando feiozinho O amor criou, tá maduro, mas Mas tá, mas Mas é muito bom, é delícia Olha aqui, gente Muito bom Tô indo pra lá agora Manda aqui filmando, não é? Não acompanha o vídeo Tu tem que andar filmando, acompanhando Tô lá de lá, não vai sair Tchau, tchau Tchau, tchau